Este vídeo é um oferecimento de Zag Games, jogos de PS3, PS4, Xbox One, em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês um vlog de notícia onde vamos estar trazendo um pouquinho de notícia pra vocês falando um pouco sobre o Project Scorpion, galera. Metralha, teu PC não tava dando pau? O que tá acontecendo? Tá conseguindo gravar? Enquanto tá dando pra rodar, eu tô fazendo vídeo. A hora que eu postar um vídeo do celular sem edição nenhuma e chorando, quer dizer que, cara, já era, meu PC já era, não tem mais canal. Então galera, vamos falar hoje sobre o Project Scorpion, um sonho, né, um sonho, né, dos caixistas de plantão que estão aguardando, né, no caso eu tô aguardando, né, estou aguardando faz tempo pra ver. Porque, ó, dinheiro não tem, então tamo aí. E o Spencer, gerente executivo da Microsoft, ele veio a público dizendo algumas coisas a respeito. E é isso que eu queria comentar com vocês. A respeito do Project Scorpion. Metralha, eu tenho uma TV, 1080, comprei, 50 polegadas, Full HD e tal, não sei o quê. O que que eu faço, Metralha? Vou ter que comprar uma 4K? Não, galera. Vamos lá. Eu acho assim, como eu sou um cara que não consegue, né, ler assim, ler a coisa e guardar na cabeça e passar pra vocês, então vamos ler junto aqui. Eu tô com a matéria, lembrando que o link da matéria vai tá na descrição pra vocês acompanhar e ver que o Metralha não tá falando besteira, né. Vamos lá. Em primeiro lugar, quando o Project Scorpion for lançado, ele virá com o Shader Model 6, SM6, né, abreviando, e melhorias no Shader Compiler, não apenas para o Scorpion, mas também para os modelos existentes do Xbox One. SM6 é uma API para criar sombreamentos e a nova versão deve aumentar a eficiência em toda a placa, economizando tempo de desenvolvedores e recursos do sistema. Galera, vamos comentar um pouquinho sobre isso daí. Galera, você que já tem o seu Xbox One, você sabe que o seu Xbox One já tá rodando jogos no estado, então isso daí vai vir um sistema novo, né, eles vão estar o Shader Model, que no caso vai ser um sistema aí pra tá dando aquela suavidade no console, né, lembrando que no Xbox, no Project Scorpion, ele vai tá rodando melhor. Isso daí vai melhorar o tempo dos desenvolvedores pra criação de jogos, eles vão ter mais ferramentas pra tá trabalhando, e também economizando um pouco mais os recursos do console, quer dizer, ele não vai rodar tão gritando ali, ah, meu Deus do céu, tô rodando no máximo, não consigo mais, para, tá ligado? Então basicamente vai ser isso. Em segundo lugar, os jogos existentes que fazem uso do dimensionamento dinâmico do Xbox One, alcançarão suas resoluções de destino com mais frequência no Project Scorpion, sem patch ou atualizações, o Project Scorpion também levará a menos quadros perdidos, o que significa que os jogos existentes do Xbox One devem ser exibidos e executados melhor no Project Scorpion, atingindo suas taxas de quadro de destino com mais frequência. Então galera, isso daí quer dizer, por exemplo, que nem o Ghost Recon, né, que é um jogo aí que saiu, que basicamente a gente consegue ver o gráfico no talo, né, no Xbox One. Eu particularmente joguei a beta, logo logo a gente vai tá pegando o jogo aí na Zag Games, ó, lembrando, Zag Games, link na descrição, comprar jogo lá, galera. Então bora lá. Então vou tá pegando o jogo, vou tá fazendo alguns gameplays aí, e galera, é o seguinte, o que que acontece? Ele tá no talo, ele tá no máximo, quer dizer, sistema de distância, né, quando você olha assim no mapa, assim, você dá aquela olhada, assim, você vê as montanhas lá no fundo, isso daí, galera, acontece, mas no máximo do Xbox One, no Xbox, no Project Scorpion vai ser diferente, isso daí vai ser bem mais colhido, você vai notar que tá mais bonito, bem mais trabalhado, bem mais suado. E por exemplo, se o jogo roda 60 quadros por segundo e você colocar o jogo pra rodar no Project Scorpion, a 60 quadros você vai ter 60 quadros por segundo, tá? 1080 a 60 quadros, acabou, não vai ter esse negócio aí de, ah, é, 60 quadros, mas não é, tá ligado, é mais ou menos isso daí, tá ligado? Não, você vai ter. Lembrando que sem patch, sem atualizações, por exemplo, eu coloquei o jogo pra rodar, ele automaticamente, o sistema do Project Scorpion, ele vai entender, pô, esse jogo aqui é 1080 a 60 quadros, eu vou pôr pra rodar esse bagulho assim, Pau, se sua TV suportar, vai metade, a minha TV não é 4K, 1080p, existe televisores, eu não entendo muito de televisores, mas existe televisores que você consegue aí um Full HD a 1080 sossegada a 60 quadros por segundo, tranquilamente ou até mais, não sei, eu não sei como é que funciona sendo televisores, mas com certeza você vai ver isso daí, vai ser olhos luz, você vai conseguir ver a diferença rodando no Project Scorpion. Logicamente que a gente vai tentar aí, fazer uma doação aí, pedir uma ajuda pra galera aí, pô, pão, pão, quem sabe daqui uns 2, 3 anos, quando o preço abaixar, né? Então, e galera, e por último, jogos que, ó, que ostentam recursos True e 4K, também irão beneficiar de melhor, de melhorias de gráfico em monitores 1080p, graças à tecnologia de super, olha, agora, super mostragem de consoles, super mostragem do console. Há muitos jogos no Xbox One que sacrificam a qualidade anti-lize para desempenho em outras áreas, resultando em modelos com bordas irregulares. Anti-lize dá aos objetivos a aparência de bordas mais suaves, ao custo dos recursos do sistema. Então, o anti-lize é o sistema de dar aquela, por exemplo, o negócio aqui, por exemplo, a montanha, você olha a montanha, ela tá meio quadriculada, meia feia. Não, não é que no Project Scorpion, ele vai tá ali, ó, lisinho, aquela coisa bonitinha, coisa bem trabalhada. Então, mano, olha, eu nunca tinha visto prometerem tanto do console, tomara que não seja aquele alvoroço, né? Aquele alvoroço, aquele trupé, né? Então, espero aí que eles façam, juiz, ao que está sendo feito. Lembrando que, cara, todo mundo tá ansioso, então o Project Scorpion, ele é um sonho pra quem tem televisores 4K e é um sonho pra quem tem televisores 1080p. Então, quer dizer, se você tem sua televisão aí, você acabou de comprar, não precisa se dispor. Você vai poder comprar e vai poder usufruir da capacidade do Project Scorpion tranquilamente, sem dor de cabeça. Você vai poder jogar os seus jogos nitidamente, você vai ver a resolução, você vai sentir que o seu console está mandando pra sua televisão um melhor desempenho gráfico, tá? Então, quer dizer, automaticamente, galera, eu só tenho a dizer pra vocês. A Microsoft, ó, tá de parabéns, tá? Então, fazer o que, né? Se tá vindo um console disso aí, basta a gente usufruir dele, né, galera? Então já sabe, né? Mete o dedo no like, apoia a gente aí. Eu vou estar trazendo pelo menos um vídeo falando a respeito do Project Scorpion, falando a respeito de notícias e tal. Porque eu gosto de fazer esse estilo de vídeo, mas eu sou meio ainda noob ainda, eu preciso ficar lendo a matéria, como vocês viram, e estar conversando com vocês. Se vocês acham bacana isso daí, fala pra mim, ó, metade, eu acho bacana você ficar lendo a matéria e tal. Continua lendo a matéria. Então, a gente vai fazer o que pode pra tentar trazer conteúdo de informação pra vocês. Então, valeu, Metaller Gamer, com mais um vídeo pra você aí do outro lado. Valeu!